Olá galerinha do YouTube, beleza? Hoje no nosso vídeo é uma homenagem especial, um dos maiores ícones do humor brasileiro, Alito Roledo. Conhecido por sua piada, canções e capacidades únicas de fazer o Brasil inteiro sorrir. Ari marcou gerações com seu talento. Vamos relembrar sua trajetória e entender porque ele é considerado o maior humorista e cantor do Brasil, Alito Roledo. Alito Roledo nasceu em São Paulo em 1937 e começou sua carreira artística muito jovem. Ele começou como músico, mas logo se destacou como humorista. O impacto de suas piadas e sua capacidade de tocar em um tema social e cultural como humor, seu estilo único de humor muitas vezes marcado pelo duplo sentido e por piadas rápidas e seteiras primeiros passos na carreira. Os primeiros trabalhos de Ari Toledo no rádio, ele conquistou o público com seu carisma e humor inteligente. O início de suas transições para o palco como humorista stand-up, como piadas populares que refletiram o cotidiano do Brasil. O período em que ele começava a lançar discos de humor que rapidamente se tornaram sucesso de vendas. Há músicas e humor. O talento de Ari como cantor, ele lançou vários discos e canções que misturam humor e críticas social. Destaque para a famosa música A PIPA DO VOVÔ NÃO SOBE MAIS e ela se tornou um clássico de humor musical brasileira. As habilidades da Ari de usar a música, uma ferramenta para levantar o humor criando um estilo que mistura piadas e melodias cativantes. O humor de Ari Toledo na TV e no teatro. Os principais programas da TV dos quais a Ari participou como show de variedades humorísticas e as suas próprias apresentações no teatro, como Praça Nossa, Programa do Raul Gil, Programa do Silvio Santos. Ele sempre adaptava seu humor para cada meio, seja no rádio, na TV ou no palco. A performance memorável da Ari Toledo em programas como o Domingão do Faustão e a Praça Nossa e outros. Contribuindo para o humor nacional. O legado de Ari para o humor brasileiro. Sua contribuição para o crescimento e a popularidade do estande A PIComédia no Brasil. Mesmo antes de seu estilo se consolidar no país. O impacto de suas piadas no cotidiano do Brasil. Ele sempre manteve o humor acessível, conectado, ser com pessoas de diferentes gerações, curiosidades e movimentos inesquecíveis. Apesar de algumas curiosidades sobre Ari Toledo, sua vasta coleções de piadas e histórias engraçadas que ele acumulou ao longo dos anos. Momentos engraçados que ficaram marcados nas histórias da comédia no Brasil. Legados de Ari Toledo Ari Toledo continua sendo uma inspiração para novos humoristas e artistas. A importância de celebrar a vida e a carreira dele é ele permanecer vivo na memória dos brasileiros, seja pelas suas piadas ou pelas suas canções. Ari Toledo Ari Toledo Ari Toledo nos mostrou que o humor pode ser leve, inteligente e acima de tudo uma forma de aproximar as pessoas um verdadeiro ícone de entretenimento que merece todas as homenagens. E aí público, compartilhe sua piadas ou memória favorita do Ari Toledo nos comentários. Qual é a piada do papagaia? Vocês sabem essa? Se vocês sabem, comente nos comentários. Eu sou Isaac e tchau!